Filho, eu vou curar você Hoje eu vou colocar as minhas mãos Nessa ferida que está em ti E só vai ficar assim com a tensão Não pense que eu vou te deixar assim Jamais nem te deixe assim Você cromou meu amor e lá do alto Eu vou vir e vir o cara está me amando Essa ferida que está fazendo você chorar E hoje eu vou curar você Essa é a minha chamada Filho, eu vou curar você Você não sabe, mas eu estou vendo Eu te conheço, filho, também vou ter E tudo que se passa com você E tudo que se passa com você E tudo você passa com você